Boa noite, boa noite, a chamada do canal Agora Planeta e Discussão é para o programa. Um dos programas mais legais aí que tem na Globo, que são as entrevistas de Pochá, né? Que história é essa, Pochá? Hoje, Pochá vai trazer aí ginasta Daiane dos Santos e o ex-BBB Théo Macis e o humorista Diogo Portugal. Diogo Portugal, né? Também muito engraçado, muito irreverente. Daiane dos Santos aí vai trazer, vai relembrar, né? Na verdade, um momento de traquinagem que levou até o prêmio quando ela era criança. Já até uma conta sobre as frustrações que viveu em uma viagem de compras para Buenos Aires. E o Diogo, né? Que não poderia ter uma história menos engraçada, revela detalhes aí de como mudou toda a decoração de um casamento. Então você já sabe, né? Já deixa o comentário aí, curta, compartilhe o vídeo, clique no sininho de notificações para ajudar o canal e não perder nada do canal aí, outros vídeos. E o que hora é essa Pochá começa logo após o cinema especial da Globo. E o que hora é essa Pochá começa logo após o cinema especial da Globo. E o que hora é essa Pochá começa logo após o cinema especial da Globo. E o que hora é essa Pochá começa logo após o cinema especial da Globo. E o que hora é essa Pochá começa logo após o cinema especial da Globo. E o que hora é essa Pochá começa logo após o cinema especial da Globo.